Prispo de Lufagem As telesão das meninas é as melhores Olha que esse mito Vai subindo Vai descendo Elas são campeã Em mostrar o calcinha e mostrar o sutiã Elas são campeã Em mostrar o calcinha e mostrar o sutiã Olha que esse mito Vai subindo Vai descendo Vai descendo Prispo de Lufagem Prispo de Lufagem Prispo de Lufagem Prispo de Lufagem Vai subindo Vai subindo Elas são campeãs, elas são campeãs Em mostrar o cozinhan e mostrar o sutiã Olha que esse mês, olha que esse mês Vai subindo, vai descendo, vai subindo, vai Descendo, vai subindo, vai descendo, vai subindo